Olá pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor, mais um vídeo aqui pra você no nosso canal do YouTube falando sobre finanças e investimentos. Uma pergunta que eu também recebo com muita frequência é uma pergunta que as pessoas fazem da seguinte forma. André, qual o mínimo que eu preciso para começar a investir? Essa é uma pergunta muito comum, porque as pessoas ficam imaginando que a partir de que momento e qual o dinheiro eu tenho que ter para aí eu começar a fazer investimentos no mercado financeiro. O que você tem que entender é que não existe mínimo que você deve ter para começar a investir. O que faz uma pessoa se tornar uma investidora? Toda pessoa se torna uma investidora naturalmente quando ela tem uma conduta de gastar menos do que ela ganha. Então, por exemplo, se uma pessoa ganha 20 mil reais e gasta 15 mil reais, ela junta 5 mil reais no mês. Se uma pessoa ganha mil reais e gasta 800 reais, ela junta 200 reais no mês. Então, o que faz com que você se torne um investidor é você ter algum tipo de excedente financeiro. E aí você precisa definir onde você vai colocar esse excedente financeiro. Então, se você está nessa situação, você já é um investidor. Então, toda vez, com toda pessoa que tem essa capacidade de gerar uma renda maior do que aquilo que ela gasta, ela já se torna naturalmente um investidor. Não importa se esse montante é de 100 reais, de 50 reais ou de 100 milhões de reais. Tanto faz. Você já tem um superávit financeiro. Então, quando você tem esse superávit financeiro, pode ser que você pense assim, ah, mas eu tenho, eu tenho aqui, eu guardo num porquinho do lado da minha cama. Perfeito. Então, você está investindo no porquinho, só que o porquinho não gera rentabilidade. Vai continuar sendo aquele valor sempre. Mas você, ah, não, mas então eu prefiro colocar um dinheiro na poupança. Então, a poupança já é a primeira forma de investimento que você está utilizando. Muitas vezes a pessoa me pergunta assim, eu tenho que ter quanto na poupança para começar a investir? Não, você, se o seu dinheiro está na poupança, você já está investindo. Tudo bem que você escolheu a pior forma de investimento, que é melhor até do que o porquinho, sem dúvida. Mas não é das formas disponíveis, de longe não é a mais segura, não é a mais rentável, nada disso. Mas é uma forma cômoda, que você vai lá, coloca, os bancos normalmente não tem mínimo para você colocar dinheiro na poupança. É muito simples, você passa o cartão, saca quando precisar, então acaba sendo uma opção tranquila. Só que o que eu quero que você entenda é que se você tem dinheiro no porquinho, se você tem dinheiro na poupança, se você deixa guardado o dinheiro na gaveta do seu armário, não importa, você já é um investidor. Então, portanto, não existe um mínimo para você se tornar um investidor. Talvez você já seja, talvez você já seja um investidor há algum tempo, inclusive. E você não se deu conta disso ainda. E a importância do montante, que aí te faz pensar que o montante é que vai te definir como investidor, e não é o montante que vai definir que você é ou não é investidor, que você vai ou não vai investir. Não é o montante. É o fato de você ter o superávit financeiro, é você ter um excedente financeiro, é isso. Então, mas a importância do montante é no sentido do seguinte. Quanto mais recursos você tiver, mais opções de investimento você vai ter para decidir, para optar e vão fazer sentido para você. Então, não é o montante que te transforma ou não no investidor. Não existe um mínimo que te transforme ou não no investidor. Mas o montante é importante, porque se você tem pouco recurso, você talvez só vai ter a poupança para guardar. Se você tem um pouco mais, talvez vai valer a pena você ter um título de tesouro direto, vai valer a pena você ter um CDB. E na medida que isso for aumentando, você consegue ter mais alternativas para poder escolher e guardar esse dinheiro aí. Então, independente de quanto que você tenha, não importa o valor, você já é um investidor, caso você gere um excedente financeiro e tenha algum dinheiro sobrando. Então, isso você precisa ter muito claro. E como eu falei, talvez você já seja um investidor e não tenha se dado conta. Agora, muitas vezes a pessoa quer saber o seguinte. Ah, quanto que é o mínimo para eu investir em ações, por exemplo. Olha, também você pode com, sei lá, R$100,00 fazer um investimento em ações, o que não vai ser muito conveniente em função de custos operacionais que existem no investimento em ações. Então, a questão é, também não tem o mínimo, porém pode não ser adequado. E aí a importância do montante acaba se fazendo presente. Ou eu posso aplicar num fundo DI que renda mais do que o CDI, mas a aplicação dele mínima é, sei lá, R$3.000,00. Então, para este produto, existe um mínimo de R$3.000,00, por exemplo. Num exemplo hipotético que eu estou falando aqui. Então, para investir não existe mínimo. O que tem mínimo são os produtos. Então, na medida que o seu patrimônio vai crescendo ao longo do tempo, você vai ter acesso a mais produtos. Então, eu gostaria de dizer, se você está vendo esse vídeo, talvez você não tenha se dado conta, mas certamente você já é um investidor, mesmo que você não faça nenhuma das modalidades de investimento que eu já falei aqui no canal. Talvez você já seja um investidor sem nunca ter feito mais. Mas agora é o passo de você continuar no seu processo de aprendizado para, na medida do tempo, ir aprendendo e começar a escolher novas alternativas de investimento mais adequadas para você, com mais rentabilidade para você, se informar melhor sobre isso e ir melhorando a sua condição de investidor que você já possui. Beleza? Essa é uma dica rápida que eu queria dar, mas que eu sei que vai responder a muita gente que sempre me faz essa pergunta. Então, isso que eu queria deixar muito claro hoje, esse é o assunto que eu queria, essa dúvida que eu sinto que muitas pessoas manifestam que eu queria responder. Espero que tenha sido um conteúdo importante para você. Então, obrigado por assistir o nosso vídeo. Apareça lá no nosso canal, no nosso blog, o blogdevalor.com.br. Coloque o seu e-mail, vai receber minha newsletter semanal. Gostou do vídeo? Curte aqui embaixo. E se inscreva no canal para receber as notificações dos próximos vídeos, ok? Um grande abraço e até os próximos vídeos. E se inscreva no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. E se inscreva no canal para receber as notificações dos próximos vídeos.